De quem é assim já é guia, de quem é assim já é guia, de quem é assim já é guia E o rapaz, é já que não é fuga, é parada Tira o pé do senhor e dança Tira o pé do senhor e dança Tira o pé do senhor e dança Fala na história, eu não vou, eu tava indo pra você. Já levantei, eu vou voltar do lado, então não vou me cortar, tudo olhando e me sentar, me soporei. Fute uma praia, fute dançar, tudo lá, 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 tudo lá.